Fala galera, Fabio Tec na área, sejam super bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou ensinar um macete sensacional para vocês. Vou ensinar como ativar o modo de desenvolvedor para os aplicativos KeyFit, KeyFit Pro e VDO Fit. O que esses três aplicativos têm em comum? Simples são os aplicativos compatíveis com o nosso problemático Hello Watch 3 Plus e também a sua versão anterior, o mais problemático ainda, Hello Watch 3. Mas por que problemáticos, Fabio? Simples, porque mesmo após dezenas de atualizações de firmware, nenhuma delas conseguiram resolver aquele bug crônico de reconexão Bluetooth. Lógico, isso só acontece para vocês que têm um smartphone com sistema Android. Esse aqui é o meu Mi 11, porém se você tiver o iPhone, isso não vai acontecer com você. No iPhone, ele se reconecta automaticamente, tudo tranquilo, sem precisar de nenhum tipo de intervenção do usuário. Mas, se eu me afastar aqui do Mi 11, para ele perder a conexão, quando eu voltar a me reaproximar do smartphone, a conexão não volta automaticamente. Eu tenho que abaixar aqui as notificações, vir na parte do Bluetooth, ver se ele está conectado, no caso ele não está. Eu tenho que clicar de novo aqui no Hello Watch 3 Plus, para poder ele voltar a se reconectar automaticamente, coisa que não acontece nos iPhones. E se você já gostou do conteúdo desse vídeo, então já se inscreve no canal, caso ainda não sejam inscritos, e ativa o sininho de notificações, para não perder nenhum dos vídeos futuros. Porque, olha, vai ter muita coisa interessante a respeito do Hello Watch 3 e do Hello Watch 3 Plus, tá bom? Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Primeiramente, vamos conferir em que versão esse Hello Watch 3 meu aqui está, né? 3 Plus, aliás, já tem um tempão que eu não olho ele, deve estar em uma versão bem antiga. Vamos ver aqui em geral, sistema, olha lá, ele está na versão 3.00.17, atualizado no dia 7 dos 10 de 2023. Rolando um pouquinho aqui mais para baixo, vocês podem observar que a versão do hardware é a M78 versão 3.0. Com essa manha que eu vou ensinar vocês, ativando o modo de desenvolvedor, vai atualizar bem mais para frente do que essa versão aqui. Vamos voltar. Vocês têm que ativar o Bluetooth aqui do smartwatch, né? Se estiver desativado, clica aqui para ele ficar azulzinho, ativa o Bluetooth do smartwatch. Depois, vamos agora aqui para o smartphone. Nós temos aqui três versões do Keyfit. Vou instalar primeiro o Keyfit Pro. Instalar? Não. Abrir? Esse aqui é o mais novo Keyfit Pro. Porém, funciona tanto no Keyfit normal como no VDO Fit, valeu? Inclusive, vocês podem conectar o smartwatch em todos os três ao mesmo tempo. Porém, o Bluetooth de conexão só vai funcionar para apenas um. Olha aí, está vendo? Ele já pediu para se emparelhar. A primeira vez é assim mesmo. Ele pede automaticamente, mas nas outras vezes, né? Ele não pede automaticamente. Vocês têm que fazer manualmente. Olha lá. E como vocês podem observar, ele está na versão que eu já mostrei para vocês de número 3.00.17. Temos aqui uma nova atualização de firmware, que é aquela atualização que todo mundo já conhece, atualização normal. Vou mostrar para vocês que mesmo após essa atualização, depois que eu ativar o modo de desenvolvedor, vai aparecer mais uma atualização que, com certeza, essa vocês não têm. É uma atualização que só quem vai ter é você que está assistindo aqui o canal Fabinho Tech. Então, já compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que também tem um Hello Watch 3 ou um Hello Watch 3 Plus. Se bem que eu não testei no 3, né? Mas... E olha lá. E agora vamos para a parte mais importante do vídeo. Ah, deixa eu mostrar para vocês que ele realmente se conecta em todos os aplicativos ao mesmo tempo. Aqui nós temos o KeyFit normal e aqui nós temos o VDO, VDO Fit. Clica aqui para confirmar, permitir o tempo todo. São aquelas permissões que o aplicativo pede, conectado em todos os três aplicativos, tá vendo? Porém, olha como é que são o Bluetooth, é apenas em um deles, né? E como vocês podem ver aqui no multitarefa, ele está conectado em todos os três aplicativos. Em relação ao Watch Faces, todos eles têm as mesmas Watch Faces, tá galera? Para vocês que gostam de Watch Faces, não precisa ficar se perguntando qual desses aplicativos tem mais Watch Faces. Nenhum, porque todos eles são praticamente a mesma coisa. Praticamente não. São a mesma coisa, tá vendo? Todos têm as mesmas Watch Faces, tudo igual aí, tá vendo? Vou passar aqui bem rapidamente para o vídeo não ficar muito grande, porque o propósito do vídeo não é esse. É só mesmo para vocês verem que ele tem as mesmas Watch Faces, as mesmas configurações, tudo igual. Vocês têm que vir aqui nessa última aba, a aba de configurações do usuário, tá vendo? Onde vai aparecer aqui seu nome, altura, peso, suas metas e por aí vai. Vocês vão clicar aqui em cerca de, para aparecer o nome aqui em cima. KeyFit Pro, KeyFit ou VDO. E o que é que vocês têm que fazer? Presta bastante atenção. Dá cinco cliques aqui em cima desse símbolo. Um, dois, três, quatro, cinco. E olha só o que apareceu, galera. Troca do desenvolvedor. Ou seja, ativar as opções de desenvolvedor do aplicativo KeyFit Pro. Clica aqui para marcar. Ficou verde? Tá marcado. Volta. E olha só o que é que vai acontecer. Clica aqui na opção do relógio, da dispositivo. Olha só, essa tarja marrom aqui em cima com o nome Debug. Ou seja, opções de desenvolvedores ativadas com sucesso. E já apareceu aqui, olha só, mais uma atualização de firmware. Vamos clicar? Essa versão aqui com certeza é a mais atualizada do que todas essas outras que você já tem no seu HelloWatch 3 Plus. E se por um acaso ele demorar aqui nessa parte de 100% e aparecer essa mensagem aqui embaixo que no meu vai aparecer com certeza, tá vendo? A atualização falhou, por favor, tente novamente. Isso aqui com certeza é porque o smartwatch está conectado em todos esses outros aplicativos, tá vendo? Vocês têm que vir aqui no VDO, desconectar, desvincular, confirma, fecha o aplicativo VDO, vem aqui no KeyFit, desvincular, confirma, fecha aqui o aplicativo KeyFit KeyFit e deixe ele apenas no aplicativo que vocês vão usar, quer seja KeyFit normal, quer seja KeyFit Pro ou quer seja VDO Fit, valeu? Só para ter a certeza de que ele está conectado realmente aqui no KeyFit Pro, clique em encontrar dispositivo. Olha lá, está conectado com certeza aqui no KeyFit Pro, tá vendo? Aí agora vocês veem novamente atualização de firmware, aguarda a conclusão aqui da atualização, aí tá vendo que agora deu certo? Mas por que eu coloquei aqui o Ken e o Ryu nesse vídeo? Simples, porque tudo em relação ao HelloWatch 3 e ao HelloWatch 3 Plus é uma briga, é uma luta. Então, Street Fighter, briga de rua. Só para descontrair, não é mesmo? Vamos aguardar aqui a atualização e vocês vão ver para que versão ele vai. Não esquece de recarregar o seu smartwatch até 100%, porque se descarregar no meio dessa atualização, já era. Vai brincar e vai danificar o sistema, corromper o sistema e bal bal, já era. Vamos aguardar agora o smartwatch reiniciar e mostrar para que versão ele veio. Vibrou e olha só a mensagem, quer dizer que ele está ali atualizando a nova interface de usuário. É uma terceira etapa, bem diferente de todas as outras atualizações de firmware que eu já mostrei para vocês, né? O smartwatch agora iria reinicializar e pronto. Porém, aqui ele reinicializou e está mostrando aqui que está instalando uma nova interface de usuário. O que será que vai acontecer? Olha só, eu acho que só isso aqui já vale o seu like e já vale a sua inscrição aqui no nosso canal, não é mesmo? Porque eu acho que ninguém ainda aqui no Brasil gravou um vídeo desse para vocês. Então, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que tem um Hello Watch 3, tem um Hello Watch 3 Plus, porque com certeza esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. E eu estou observando que ele está mostrando aqui o progresso do upgrade. Ficou ali sempre em 0%, mas... E olha só para que versão ele foi. Versão de número 4.00.08. Agora eu acho que tem que reiniciar o smartwatch manualmente. Clica aqui, o vídeo está vibrando várias vezes. Não me diga que morreu aqui nessa tela. Ainda tem mais um processo. Meu Deus do céu, olha isso. Eu cliquei aqui no botão para reiniciar, ele vibrou várias vezes e aqui no smartphone voltou aqui para mais uma atualização. Eu acho que eu deveria ter esperado até sair daquela tela, mas não, aqui está diferente. Olha, progresso da atualização. Agora sim a porcentagem está andando junto com a do smartphone, está vendo? Aquela primeira. Eu não sei se vocês observaram, mas só aqui no smartphone estava contando e aqui no smartwatch estava sempre em 0. Já aqui está indo certinho, está vendo? 8, 9, 9, está vendo? Agora sim vai. 99%. Será que agora vai? 100%. Atualização feita com sucesso. Aí, está vendo? Agora sim o smartwatch nem reinicializou. Já caiu direto aqui na tela inicial, na primeira watch face. E como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, ele está na versão de firmware 4.00.08. Vamos olhar aqui no smartwatch também. Vamos clicar aqui em configurações, geral, sistema e olha só, versão da firmware 4.00.08. Atualização do dia 13 de novembro de 2023. E baixando aqui mais um pouquinho, olha isso. A versão do hardware mudou para M78 versão 4.0. Antigamente era 3.0 e ele foi para 4.0. A data aqui de baixo continua a mesma coisa, se eu não me engano. Lembrando, se vocês quiserem comprar esse smartwatch, o link vai estar no primeiro comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Te convido mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal, caso ainda não sejam inscritos e qualquer dúvida já sabe. É só deixar aí embaixo nos comentários que ninguém aqui no canal fica sem resposta, tá bom? Meu nome é Fábio, te encontro nesses próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.